O bom líder é aquele que está rodeado de pessoas sempre muito melhores que ele e que é capaz de fazer isso mesmo. Cada um fazer o seu papel o melhor possível e que todos queiram contribuir. E nesse sentido, isso sim é que eu acho que é o processo de liderança. É garantir que as pessoas à nossa volta são melhores que nós. Esse é que é o grande princípio, na minha opinião, em relação à liderança. Na verdade, é desde há 20 anos atrás que sou realizador de cinema. Faço é sempre muitas coisas, não é? Ou seja, fui de certa forma pensando sempre coletivamente este meu percurso. Ou seja, também não vejo o meu percurso como um percurso individual, mas sim coletivo. Por isso não sou sempre realizador, não é? Sou realizador todos os anos, mas normalmente nas férias, porque o resto do ano sou produtor. Tudo depende da dimensão do projeto, se há só um líder ou se há vários. Mas no cinema essas coisas estão mais ou menos estruturadas nos princípios de divisão de tarefas. Ou seja, de certa forma um produtor é um produtor, um realizador é um realizador. Às vezes pode ser o mesmo, outras vezes esses papéis misturam-se, mesmo sendo pessoas diferentes. Mas, sem dúvida nenhuma, que é um papel de liderança no sentido em que tens de levar muita gente a acreditar naquela tua visão sobre algo e tens de convencer sempre muita gente. E começa em convencer, muito antes de convencer técnicos, atores, por até produtores a acreditar no teu processo, no teu projeto. E na tua visão ainda há todo um processo de financiamento, não é? Há sempre esse peso, não é? O cinema tem esse peso, que as outras artes têm muito maior liberdade. A não ser que sejam filmes de estrutura muito mais pequena, muito mais individual, muito mais radical e muito mais, não é? Nós produzimos filmes em que as equipas são de três pessoas e outras são de cem. Bom, é isto. Mas, efetivamente, eu normalmente também me rodeio de pessoas que respeito e que considero enquanto artistas. Ou seja, eu não me imponho à equipa de guarda-roupa, não me imponho à maquilhagem, não me imponho à fotografia, não me imponho ao som, mas sei exatamente o que quero. É um processo de liderança, mas não é um processo de controle obsessivo, porque isso é um processo destruidor de toda esta mecânica. É óbvio que eu também trabalho há muito tempo com as mesmas pessoas, o que faz com que as pessoas conseguem entender o que é que eu quero muito rápido e conseguem perceber de antemão. Ou seja, estou a falar da música, mas eu normalmente discuto música antes de um filme ser filmado, não é depois. Ou seja, os compositores sabem o que é que eu quero muito antes. Acredito mesmo que aquilo que me motiva enquanto realizador e até enquanto produtor subjaz nas relações humanas, ou seja, na minha relação com uma série de pessoas. Fazer um filme é uma coisa muito difícil, por isso eu acredito mesmo que convém que nos possamos divertir enquanto o fazemos, porque senão isto é mesmo muito doloroso. E são processos muito longos, por isso convém que a malta se divirta e goste uns dos outros, porque senão é muito tenso. Depois há uma grande questão, que é, na minha opinião, que é fundamental, que é a qualidade do catering. Quando a malta come bem, isto corre bem. Agora, colocando-me do ponto de vista do produtor, olhando como é que eu trabalho com realizadores, aquilo que eu privilegio sempre é o lado humano, ou seja, é a forma como se dirigem a terceiros, a forma como se lida com terceiros. Os únicos realizadores que me lembro de me ter exaltado são aqueles que acham que um assistente de produção está lá para lhe servir cafés, ou que falam mal com alguém que está a puxar cabos, ou seja, tem a ver com que cada um tem a sua função, independentemente de qual seja, se não fosse necessária não estava lá essa pessoa. E nesse sentido é o princípio básico de respeitar quem trabalha, ou seja, por isso eu diria que a relação de sucesso entre mim, enquanto produtor e os realizadores com quem eu faço mais filmes, tem a ver com a forma humana com que eles são capazes de tratar as pessoas, e com o qual eu me consigo identificar. Por isso não tem a ver nem com o sucesso dos filmes, nem com... Eu prefiro sempre produzir piores filmes de melhores pessoas do que melhores filmes de piores pessoas. Eu sobre isso não tenho qualquer dúvida. Eu lhe digo normalmente aos alunos nas escolas de cinema, é que uma escola de cinema é um privilégio, como temos que aprender a trabalhar em equipa, questão 1, tem uma capacidade de acesso a um mínimo técnico fundamental e a equipas onde podemos experimentar, se gostarmos de trabalhar com esta pessoa, se gostarmos de fazer isso, se nós próprios gostamos de fazer isto. Questão 2, ou seja, acho que é normal ou natural que num processo de criação achemos que são processos mais solitários, mais de nós estarmos certos daquilo que temos para fazer, isso é algo que a experiência depois vai provar exatamente o contrário. Por isso nós fazemos os projetos em conjunto, criamos-los em conjunto e isso é um processo de defesa ao mesmo tempo e de liberdade.